Existe evidência científica para comprovar a ideia de que pessoas criativas são mais lado direito do cérebro e pessoas lógicas são mais lado esquerdo do cérebro? A resposta é não. Mas para entender a ciência por trás disso, é melhor a gente entender primeiro de onde vem essa ideia. O nosso cérebro é dividido em duas partes, o direito e o esquerdo. E foi mais ou menos em 1860, 1870, que alguns cientistas verificaram que o lado esquerdo era muito importante para a linguagem. Mas hoje a gente sabe que em muitas pessoas isso não funciona do lado esquerdo, mas sim do lado direito. Mas ok, o nosso lado esquerdo do cérebro recebe os estímulos que ocorrem na minha mão direita e controla os movimentos da minha mão direita. E vice-versa. Só que, por exemplo, quando a gente vai para a visão, a coisa fica um pouco mais complicada. E o meu lado direito processa a informação de ambos os olhos. E o meu lado esquerdo, idem, de ambos os olhos. E o olho dominante não tem nada a ver com ser mais lado direito ou mais esquerdo do cérebro. Mas esse mito se popularizou mesmo foi com o livro O Médico e o Monstro, no final do século XIX, onde ele defendia a ideia de que o lado direito emocional competia com o lado esquerdo racional. Hoje, nós temos livros e vídeos na internet que nos ensinam a usar o lado direito do cérebro para desenhar melhor, escrever melhor e até mesmo para ser um líder que pensa com o lado direito do cérebro. Nessa linha, a gente tem até mesmo teste de personalidade para saber se você é mais lado direito ou lado esquerdo do cérebro. Isso tudo não funciona. E começou a se popularizar mais ainda foi na década de 70. Influenciado pelo Nobel de Medicina, Roger Sperry, que estudava funções que eram mais de um lado ou de outro. Ele descobriu que cortando o que a gente chama de corpo caloso, que é um conjunto de fibras que liga os dois lados do cérebro, ele verificava que os pacientes com epilepsia passavam a ter uma vida aparentemente normal. Mas de perto, eles tinham comportamentos bastante alterados. Mas ele nunca defendeu essa simplificação. E naquela época, ele já tinha percebido que tanto para ser criativo quanto para ser lógico, a gente usa os dois lados do cérebro. Hoje nós sabemos que essa ligação dos dois lados, que é o corpo caloso, processa mais de 200 milhões de conexões neurais. Um estudo muito recente mostra que a estimulação do lado esquerdo de uma região aqui, que a gente chama de córtex parietal posterior, bem nessa região, essa estimulação no início da resolução de um problema, ela ajuda com que a gente tenha aquele momento criativo que se chama eureca. Ou seja, é uma atividade do lado esquerdo que é bastante importante para um ato criativo. Que não corrobora com a ideia de que o lado direito é o responsável pela criatividade. Um grupo de neurocientistas, inspirados por essa ideia que o lado direito é criativo e o lado esquerdo é lógico, eles bolaram o experimento para testar essa hipótese. Eles utilizaram uma base de dados com mais de mil indivíduos entre 7 e 29 anos de idade. E o que eles concluíram? Que não existe uma dominância do lado direito ou do lado esquerdo. Eles também não encontraram diferença entre os sexos, o que nos ajuda a derrubar o mito popular de que as mulheres são mais lado direito e os homens são mais lado esquerdo. Uma meta-análise que estuda vários estudos juntos, e são mais de 20, entre eles mapeamento tanto de atividade cerebral quanto de ondas cerebrais, o que eles encontraram foi um aumento de atividade no córtex pré-frontal, que é essa região aqui, do lado direito, mas o lado esquerdo também estava ativo. Mostrando que é preciso os dois lados para ser criativo. Outros cinco estudos sobre criatividade verificaram diferentes áreas cerebrais, mas distribuídas em ambos os lados do cérebro. Ok, então eu dei vários exemplos sobre a criatividade. Mas e o perfil lógico que pressupõe ser analítico e bom de matemática? O que acontece nesse cérebro? Ele está mais do lado esquerdo? Não. Quando a gente faz qualquer cálculo matemático, a gente usa ambos os lados do cérebro. Enfim, o ideal é que sejamos ambos lógicos e criativos. A gente percebe isso nos artistas, é isso que nós percebemos nos escritores, que todos eles são normalmente muito criativos e extremamente lógicos e organizados. E é isso que nós percebemos nos grandes líderes. Os grandes líderes são sempre criativos e lógicos. Mas não tem problema nenhum querer ser mais lógico ou mais criativo. O que a gente não pode é relacionar esse perfil com um lado do cérebro mais ativo ou mais desenvolvido. Esse é um equívoco. Vale lembrar que nós usamos ambos os lados do cérebro para criar, organizar, raciocinar, dormir, descansar. Todo o tempo usamos os dois lados do cérebro. Amém. 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 Amém.